Fala galera, tudo bem? Recentemente a mídia está fazendo muitas matérias mais polêmicas e mais negativas. E nesse nosso encontro de hoje eu vou te explicar o que você tem que fazer para evitar que essas matérias negativas derrubem a sua imagem, a sua reputação e o que você tem que fazer com a mídia sempre, constantemente, para que você tenha mais respeito e credibilidade perante os jornalistas. Tem muita gente que tem medo da imprensa, medo de dar uma entrevista e não saber o resultado final e aí vai que aquele jornalista interpretou aquele conteúdo de uma forma negativa, de uma forma não tão legal e aí a sua reputação, tudo aquilo que você quis vai por água abaixo. É comum isso acontecer, é comum realmente as pessoas terem medo. Eu já falei aqui em alguns episódios sobre esse assunto. Por quê? Quando você dá uma entrevista, a partir do momento que você deu a informação, essa informação virou uma informação do veículo. Depois que você deu uma entrevista, aquela informação não pertence mais a você. Aquela informação passa a ser do jornalista e aí você não tem mais poder sobre aquilo. Inclusive, é super antiético, é mal educado você pedir para ler a matéria depois que você deu a entrevista, falar para o jornalista assim Ai, deixa eu dar uma olhadinha na matéria antes de publicar. E aí as pessoas ficam muito inseguras depois que dão entrevistas, porque a ótica fica a do jornalista. Será que ele gostou do assunto? Será que ele vai falar por qual ótica? Isso gera muita insegurança. E atualmente a imprensa está realmente fazendo muitas matérias polêmicas. Foi-se o tempo onde você conseguia só falar de forma positiva, só ali colocar o teu conteúdo do teu jeito. O jornalismo hoje está voltando a ser algo de contestação e você precisa ficar ligado nisso. Agora, que dica eu posso te dar para você evitar que isso aconteça com você? A primeira coisa é você saber as suas objeções. É saber quem são seus haters, quem são as pessoas que vão contra a sua mensagem e ter casos reais que matem essas objeções. Isso é fundamental. Mas o maior erro das pessoas é o seguinte, elas se comunicam com a imprensa apenas na hora de se promover. Ah, então eu quero falar de um novo produto, aí falo com a imprensa. Meu novo serviço, falo com a imprensa. Vou estar num evento, falo com a imprensa. E aí você só fica ali querendo se promover, se promover meio que sempre pedindo ali para que eles publiquem, pedindo entrevistas. E você não cria um relacionamento. O grande ouro de você estar na mídia é criar um relacionamento com a imprensa. É você ser próximo dos jornalistas, dos editores, dos veículos como um todo, para que quando alguma denúncia, alguma coisa negativa a seu respeito, a respeito do seu segmento, chegue nesse veículo, ele fale, poxa, eu não vou sair publicando isso, eu vou falar com fulano, eu quero ver a visão dele. E ele vai dizer, olha, chegou aqui uma denúncia X, o que você acha? Agora, quando você não cria esse relacionamento e você usa a imprensa apenas para se promover, o que acontece é que a hora que chega uma bomba ali na mão do jornalista, ele vai direto publicar aquilo e ele vai chegar para você com uma intenção que não é a intenção real. Então, ele pode dizer para você, ah, eu estou fazendo matéria sobre o seu segmento. Você dá toda uma entrevista e, na verdade, é uma matéria contra o seu segmento, contestando tudo aquilo que você diz. Mas se você é uma pessoa que tem um relacionamento já construído com esse jornalista, tem um relacionamento construído com a imprensa, provavelmente ele vai querer ouvir a sua versão. Ele vai entender que você é uma pessoa que está ali, que tem valores, que tem uma missão de vida muito real. Ele vai entender que você é uma pessoa que está constantemente falando com ele, tem uma preocupação real com a informação de qualidade, é uma pessoa de credibilidade, tem uma missão, tem valores muito fortes. E isso vai fazer com que ele considere você, com que ele considere a sua opinião antes de publicar algo. Então, não use a imprensa para se promover. Não seja um oportunista, ok? Construa um relacionamento forte para que, quando algo polêmico chegar, que a imprensa te considere antes de sair denunciando e falando coisas negativas a seu respeito. Agora, uma coisa fundamental. Ética. Se você não tiver ética, não adianta criar relacionamento, certo? Uma hora a casa vai cair para você. Então, procure fazer seu trabalho com ética, com verdade, e crie relacionamento com a mídia. Assim, a hora que uma matéria cair lá, você vai sempre ser considerado como uma pessoa de credibilidade. E não somente como um oportunista que está ali querendo um espaço, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje. Aprenda a se proteger. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo e até o próximo episódio. O que é isso?